Abertura 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 Descrito, conheci o chegraço do coração O maior trabalhador Na esperança do mãe Vim durar, não dá Sem medo, bruxa, nem papão Perfume, enfeite e sol Oh, rosa Ijeitada Durum tolhada Já Cantaboriz Bocanter flacidat Já Sinti bonou Na corte do julinho O alamento Do final Oh, rosa Ijeitada Durum tolhada Já Cantaboriz Bocanter flacidat Já Sinti bonou Dizem 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 Vou olhar da ser amante Vou peito ser abrigo e vou não Rosa enjeitada da ser amante Mão tia na boca eu tenho na cidade Vou olhar da ser amante Vou peito ser abrigo e vou não Rosa enjeitada da ser amante Mão tia na boca eu tenho na cidade 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 Te meto já nem papão Que é fumo enfeitiçó Oh, rosa enjeitada De um lindo olhar Tchau, cantava o ris Vou cantar de felicidade Tchau Se tipo não, tá calmo De um lindo olhar Tchau, cantava o ris Vou cantar de felicidade Tchau Se tipo não, tá calmo Tchau Tchau Oh, rosa enjeitada Rosa Enjeitada Tassaram de Tchau 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 Tchau